Domingo passado foi Domingo de Ramos, a mais vegetal das festas do catolicismo, para a honra e glória da fotossíntese, e encerrando o período da quaresma. Agora estamos na Semana Santa. E o agronacional, como no Natal, é convocado para garantir os símbolos mais tangíveis, os mais gastronômicos da Semana Santa. O peixe da Sexta-feira Santa, o cordeiro no domingo e o chocolate dos ovos de Páscoa. Peixe não vai faltar. A produção da piscicultura nacional cresceu 5% no ano passado, poderia crescer muito mais, não fosse toda a burocracia, as exigências legais para o licenciamento, entre outras dificuldades. O Paraná é o grande produtor no Brasil, 154 mil toneladas por ano, seguido de São Paulo, com umas 70 mil, mas na Amazônia se produz cada vez mais peixe, e peixes nativos. Por isso hoje, os peixes nativos já representam, fora da tilápia, fora da truta, 38% da produção nacional. O ovino, temos um rebanho de 14 milhões de cabeças, 9 milhões do Nordeste. Para quem puder degustar um cordeiro no domingo da Páscoa, é ideal, acompanhado de um bom vinho da nossa vitivinicultura. Por último, o cacau. O Brasil já foi o maior produtor exportador de cacau do mundo. Mas bioterroristas iluminados fizeram um esforço enorme para pegar a praga da vassoura de bruxa e trazer lá de Rondônia para destruir as plantações, a riqueza dos empregos no sul da Bahia. Conseguiram. Hoje o Brasil é apenas o sétimo produtor e um grande importador de cacau. Da Suíça, nós importamos no ano passado mais de 35 mil toneladas de derivados. Isso da Suíça, que não tem um pé de cacau plantado por lá. Mas haverá cacau para os ovos de Páscoa, que exigiram uma logística especial esse ano, porque muita gente comprou adiantado e eles vieram pela internet. Mas a Páscoa é símbolo de vida, é símbolo de ressurreição, de passagem para a vida, que ela marque o fim, o declínio dessa pandemia e a vitória do viver e da vida. Uma Santa Páscoa para todos.